E aí galera, aqui é o Corujão e bem-vindo a mais um vídeo dicas aí para o Xbox E a dica de hoje a gente vai falar sobre pilhas e baterias para o seu controle do Xbox One O pessoal se pergunta muito aí por que o controle do Xbox One tem pilhas ainda e não baterias, cara É um erro aí o pessoal falar que pilhas é obsoleto Sendo que pilhas é constantemente aprimoradas aí E uma televisão aí que você compra hoje aí ou uma câmera de vídeo usam pilhas, cara Até é mais cara do que o seu próprio console do Xbox One Então é muito errado colocar na cabeça que pilhas não deveria ter colocado no Xbox One A única desvantagem é que você tem que comprar elas, né Não vem com seu console nenhuma pilha recarregável Mas você pode também comprar o kit de baterias que o console tem Mas isso vamos falar mais pra frente Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é das pilhas Que tipo de pilhas? E a primeira pilha que a gente vai falar é as primeiras pilhas que vieram com a sigla aí de CD Que é a Níquel Cádio Essas pilhas aí de Níquel Cádio devem ser evitadas de comprar, tá Por quê? Porque elas tem um ciclo muito menor de vida E elas acabam descarregando até rápido, muito rápido Mesmo sendo recarregáveis, ela dura muito pouco de vida, tá Então essas de Níquel Cádio vocês ignorem, ela não compra Tomem cuidado, ela vem com a letra NICD de Níquel Cádio, tá Então evite essa pilha E a segunda pilha é a pilha Níquel Hidreto Metálico Que é a NIMH Essa pilha é a pilha mais comum, mais usada Que nós usamos aí no dia a dia, tá E essas pilhas aí tem uma durabilidade muito longa aí E um ciclo bem maior de recargas Uma dica muito importante nessas recargas aí de pilha que você deve fazer Você não... você... quando você vai colocar pra recarregar ela Deixa ela terminar e zerar, tá Não fique fazendo carga com ela na metade ou quase no fim Deixa ela acabar pra fazer a recarga Isso aumenta o ciclo de vida da pilha, tá E essas pilhas aí, elas tem no máximo aí Você pode encontrar no mercado aí É de 2700 mAh, mAh, tá Acima disso, se você ver no mercado É coisa de chinês, não existe, tá Então o seu Xbox, o controle consome 500 mAh, mAh Então duas pilhas dessas aí, você vai... Duas pilhas aí normais de 2500 mAh Vai dar em torno de 5 horas cada pilha Você vai ter um cálculo de 10 horas de jogatina, tá Com duas pilhas de 2500 mAh E por último, temos aí a pilha de Lickdium Essa pilha de Lickdium, ela não é encontrada aí muito no mercado Em formatos AA e AA Você encontra ela mais como bateria Então essas pilhas não são comuns e fáceis de achar no mercado Então você vai achar muita dificuldade em tentar achar uma pilha de Lickdium por aí E uma coisa muito importante que você não pode esquecer De qualquer tipo dessas pilhas O máximo que elas vão chegar é de 2700 mAh Acima disso, como eu já falei, é coisa de chinês Não existe, tá Então tome muito cuidado na hora de comprar sua pilha Que você não conhece a marca E falando das pilhas, né E os carregadores Existem dois tipos de carregador Aquele carregador de carregamento rápido Que vai carregar sua pilha bem rapidamente Coisa de 1 a 2 horas aí no máximo E as suas pilhas já vão estar carregadas Mas elas vão deixar as pilhas muito quentes, né Na hora que você vai catar elas vão estar bem quentinhas Assim, não é bom colocar ela assim quente no controle, tá E a segunda de carga lenta Os carregadores de carga lenta vão dolorar aí Até 12 horas para carregar sua pilha Mas elas vão deixar bem frinha Mas o demor é muito grande Então tome cuidado na hora de escolher o carregador também E agora voltando para o controle O pessoal tem dúvida aí Que se colocar o cabo do USB no controle Você vai recarregar suas pilhas recarregáveis Isso não acontece, esquece, tá Ele só recarrega Se você comprar o kit de recarregar Do Xbox original Mesmo se você comprar aqueles piratas Que tem que não recarrega Ele tem uma entrada extra Eu tenho dois aqui lá Ele tem uma entrada USB extra Para fazer o recarregamento O controle não recarrega Se não for a bateria original Do Xbox E agora a gente vai mudar Para uma pergunta que é muito polêmica aí Nas redes sociais Eu posso usar meu carregador de celular No controle? Você pode Mas há umas restrições sobre isso Primeira, a fonte de energia que você vai usar do carregador do seu celular Ou de qualquer outra coisa Para colocar no controle Tem que ser de 5 volts, tá 5 volts, não esqueça disso E 480 mA mínimo Acima disso, ok Menos de 480 mA não pode Então, e como eu vou saber disso? Você vai pegar o carregador Sempre no carregador Sempre no carregador vem escrito nele Se nas laterais ou embaixo dele, tá Observe, se é 5 volts, tá Menos que isso ou mais Não pode Tem que ser 5 volts E de 400 mA para cima, tá 480 mA, tá E outra coisa O pessoal gosta de usar muito no controle No USB para o PC, tá Não tem problema nenhum Porque qualquer USB 2.0 acima O mínimo deles é de 500 mA volts que o USB manda Isso vai também depender do cabo Tem uns cabos aí que não mandam energia, tá Então tome cuidado Tem que ser aqueles cabos bons de USB Mas o mínimo que o seu PC vai mandar Em qualquer USB 2.0 É de 500 mA Então vai funcionar perfeitamente No seu controle do Xbox One E por último Temos aí aquelas baterias de recarregar celular Que você conta aí portátil O que que essas baterias são? Nada mais do que são Pilhas interligadas em um circuito só É uma tecnologia aí meio idiota Mas que funciona muito bem São várias pilhas na mesma rede Você vai colocar, recarregar e usar no seu Usar Vai dar uns 30% aí a mais de bateria Dependendo da quantidade de mA que ele tem, tá Mas vai funcionar qualquer um deles Normalmente, tá Independente do carregador Todos vão funcionar porque vão mandar a voltagem correta Porque eles vão só usar o mA de envio Como eles não estão ligados na energia E não tem esse perigo Então todos os carregadores portáteis Podem ser funcionáveis no seu controle Mas a partir do momento que você conectar ele Independente se você vai conectar ele com o carregador Carregador de baterias portáteis Ou USB pelo computador Ou até um outro USB Ele vai cortar a pilha no momento que você colocar No momento que você coloca Ele corta a energia da pilha Isso é um padrão da Microsoft Porque você quando você conectar ele no PC Ele corta as baterias Para você poder usar direto pelo PC Então independente se você vai colocar o carregador Uma bateria portátil Ele vai cortar as pilhas no momento que você colocar ele Na entrada USB do controle Então essa aí foram as dicas Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dê aquele like Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E não esqueça de deixar o seu comentário Sua dúvida aí Se ficou alguma dúvida aí do vídeo Escreva aí embaixo Nos comentários Aqui é o Corujão dando aquele tchau Fui